Música Beleza mano, mais uma vez quem que fala aqui é o Facundo Mais um vídeo de Paladins, agora mais um posto avançado De Fernando Deixa eu só comprar aqui O que eu compro? Refúgio Refúgio com certeza Compra a xeridade, mais moral Para rejuvenescer Cautriçar, acho que cautriçar não vale a pena não O que vale a pena mais gastar agora? Com Cronos, com certeza O que acontece? Eu estou com um pouco de medo que vai ser um duelo de diamantes Ah, não se cai Não se cai nada, né? Estardado O que acontece? Nosso bug e a sky deles são diamantes Eu geralmente quando é aquele negócio roxinho que esquece o nome Não me preocupo muito Por que? Por que? Nesse negócio você consegue jogar no soma Esquece o nome Soma ranqueado O diamante O diamante já tem que puxar Trabalhar mais um pouco, né? Um pouco mais puxado, amigo Mas a gente vai vendo Mas a gente vai vendo o que que dá Essa parte aqui também não me preocupa muito não Porque é muito fácil de sair O mais complicado é aquela última curva lá na frente Tinha um cara aqui? Mas tinha uma quinesa, né? Não tem problema não Chegou Eu gosto que esse retardado já ativa o negócio de uma vez O que acontece? Eu dou esse negócio aqui E aí abro esse aqui, ó Eu sei que ele tá aqui Eu sei Ainda não abre o escudo Pra você ter uma ideia E o áudio tá bugando pra caralho Esqueci que o áudio com essa porra Buga de um jeito Mas buga de um jeito Cabuloso Enquanto o fogo não chega Tem uma Sky ali Ele vai fazer porra nenhuma Morreu, já não morreu? Morrei não, mas vai morrer daqui a pouco A Sky não se tá adiantando a marcação Coisa básica, né? Se você for num flanco Pelo amor de Deus Tem que aprender Que um flanco Vai pra frente Vai pra trás E também Tem aquela aqui Nessa filha da puta lá Deixa eu mandar um negócio aqui, ó E o dano O dano que fica Que fica mais atrás Junto com o negocinho Com carinha lá Isso Só você continuar andando Que isso Calma, só Que ataca, ataca Está pulsado por quê? Porra, deixa eu só voltar Pegar um negocinho aqui Vai, fugiu todo mundo por quê? Tá vambora, né? Quando ninguém vem Eu continuo Nossa, mano Agora Essa parte pior É Esta porra aqui, ó Essa reta aqui, ó Por quê? Porque o povo tem toda a visão dali, ó Se não tem porra nenhuma Por causa disso aqui E o respawn deles Está mais perto Que o nosso Você quer ver Que ela caga Com o meu escudo? Eu sei Não, não, piranha Deixa eu te explicar Uma coisa Uma coisa É o estado de Rukus Você me mata Aí eu aceito Somente que Esta porra aqui Eu não aceito Até hoje Mandar Vai morrer Aí vai vir O Rukus Bolado Atrás de mim Eu também tenho Amigo O que acontece? Tem que ter Atrás de mim Tem uma case Tem uma sky Pela puta Nossa, mano Que raio Não tem por jutar Não Pegar refúgio Nível 2 Não Não vai pegar nada Já conseguiu Bebe Xexê Good game Vou pegar Vou pegar a mesma coisa Refúgio Deixa eu ver Nesse E Kronos Vamos embora 9 barra 1 Foi um bom freio Foi um bom freio Ele deve ter uns 2 minutos e meio Para atacar Não conseguiu Mas vamos lá O bom que eu Falou bastante em vídeo Para mim Fica mais dinheiro Normalmente Minha galera Mas galera Enquanto isso Se você gostou Dá like Compartilha Se inscreva Tem uns canais Dos caras Lá na descrição Dos caras Que fazem vídeo Comigo Que o Thiago Então vamos lá Como eu estava falando Tinha a sky Que a sky deles E no subaquim São São diamantes Eu tenho um pouco De medo Com isso aí Vai queimar Todo mundo Eles esqueceram Que eu tenho Que o meu negocinho Eita Fui stunado Aí eu abro o escudo Aqui De boas Cadê Ah Aqui O que acontece O que acontece Agora Tem 3 minutos Agora eu vou morrer Tem jeito não Se você conseguiu fugir Não Conseguiu fugir De boa De boa De boa O bom que a gente já deu uma boa segurada ali Então não tem problema não O negócio agora Vai ser segurado Deve ter fugido Amiguinha Já devia ter fugido Aí Amiguinha Aí Eu não sei Não sei Não sei Nessa Matou A sky Matou A sky Deles A sky Matou A case Deles Então já Chambou Maconha Nossa Fez um tripocil Moleque Já Já fez A jogada Da partida O bom Que esse Mandama Não Sabe Chagar Muito Bem Não Se fosse Mandama Bom Eu ia Ficar Com muita Raiva Desses Desgraças Estou Esportando A carroça Aqui Não Está De boa Está Com medo Enquanto Não Veja Parece Mata Llevo O nego Está Voltando Então Aqui O nosso Delice Algo Chira Amiguinha Oh Bugou Alá Bugou 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 Ah Desbugou Morri Morri Vou morrer Negócio Bugado Não está Conseguindo Apertar o Botão De atirar Não Fazer o que Tempo Irmã Não Não Vou pegar Nada Não Se a gente Parar De Tirar O Negócio Agora Ele Não Chega Não Tá De Boa 34% Gente O Cara Tá De Ótimo Pronto Que É O Grover Grooke Shuregu Nossa Shuregu Nossa Como Isso Tá Velho Né Mano Como Que Isso É Velho Como Que Isso É Velho Vou Adiantar Um Pouco Mais A Marcação Que Acontece A Piranha Descate Atrás Vou Morrer Morri Tem Prima Não Tem Prima Não Tem Prima Não Já Ganhou Mesmo Bebê Xexê Xexê Easy 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 Piss Lemos Quisse O Ateu Tá Aqui Só Porque Sou Daqueles Lota No Tenta Amigo Ah Meu Deus Ateu Ganhou Esse Melhor Tanque Desse Mundo Eu Jogo Horrores Aí Somente Que Eu Vou Jogar Com Mãos Amigos Mãos Amigos Jogam Uma Batata O que Acontece Eu Jogo Uma Batata Tô Te Falando Esse Sky Diamante Me Preocupa Diamante Me Preocupa O que Me Com 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 Más Negócio Se Consegue É Do Nosso Time Mesmo Nosso Time Dez Nossa É Nosso Time Ué Tonta Romanos Se Vocês Gostaram Dá Like Compartilha Se Inscreva Tudo Bem É Isso Valeu Falou E Até Mais Tchau Tchau Tchau